e aí e fala pessoal beleza tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo nós vamos acompanhar algumas oportunidades que estarão no leilão do detran do estado de minas gerais no dia 13 e no dia 14 de agosto pessoal e dessa vez é na cidade de pouso alegre sul de minas mas roda aí é claro depois da vinheta pessoal então entrei aqui no site da vei vistoria é pra você que não sabe o site da vei vistoria tem vídeo no canal mostrando o que é esse site da vei vistoria né e vamos aqui ó pelo site temos aberto leilões do detran e desta vez pessoal leilão do detran na cidade de pouso alegre no dia 13 e no dia 14 de agosto né e também no dia 28 de agosto na cidade de ouro preto e para você se se interar certinho digital para só dar uma olhada no edital né que vai lá falar certinho as condições tem vídeo também do canal mostrando para vocês o leilão de como que é participar de um leilão do detran do estado de minas gerais como participar né então vamos aqui acompanhar e aqui no dia 13 de agosto ó no pátio do alto-socorro vieira na cidade de pouso alegre no dia 14 de agosto também no pátio do vieira no dia 13 no pátio socorro rodrigues em monticião dia 14 de agosto no pátio socorro rodrigues monticião também no dia 13 no pátio vieira dia 14 também do pátio vieira dia 13 de agosto no no pátio socorro São Luís Pouso Alegre dia 14 de agosto no pátio São Luís Pouso Alegre e eu olhei o edital pessoal que que fala no dia 13 de agosto são reloadas açucatas e no dia 14 de agosto os veículos conservados por isso que tem aqui ó 13 de agosto no Vieira serão açucatas e no dia 14 de agosto serão os veículos conservados né aqui também no São Luís também é a mesma coisa onde a 13 de agosto veículos sucatas e no dia 14 de agosto veículos conservados né e o relemão será realizado no próprio alto-socorro Vieira conforme edital no dia 14 de agosto na sede do próprio alto-socorro na cidade de Pouso Alegre né você que tá interessado em sucata vão dar uma olhadinha aqui né aqui são os desejos aqui do leilão né sobre a visita tá aqui são os veículos sucatas ó você que tem desmanche tá interessado a ver que sucata né para aí aumentar aí o o seu pátio ele desmanche né eu tenho um veículo um número que sai muito né a sua catinha de um número 2005 né o motorzinho dele tudo é bom né aproveita aí capô porta o carro inteiro praticamente faróis pneus o lance inicial 600 reais tá olhando mais aqui uma olhadinha que rápido tem o Fiat Bravo né vamos ver um carro que tem a saída aqui Fiat Tipo Vectra um motor GM 2.0 né 500 reais no lance inicial né você que tem interesse aí desmanche ou quer até abrir um desmanche tem interesse em participar não fui um Fiat Siena 2007 motorzinho Fire né e pode ter um pouquinho de saída também o que mais olhando aqui um golfe o golfe antigo veículo mais antigo né pessoal aí tem as motos também viu pessoal é as motos tem bastante disputa pelas motos sucatas nos leilões viu vamos analisar aqui um XTZ vai amar XTZ 125 né 2005 sucata lança inicial 500 reais tem pessoal que tem desmanche de moto né tal e aqui tem outros veículos também vamos voltar aqui para a página principal do leilão do do Tetran e aqui ó dia 14 de agosto no pátio do alto-socorro Vieira em Pouso Alegre aí tem umas coisas aqui que estão na digital né local de visitação local do leilão aí tem alguns veículos aqui ó né aí você vai ver o que que mais te agrada né o tipo do veículo que mais cabe no seu bolso nas inicial né eu vou mostrar aqui alguns que interessei nesse leilão né ó por exemplo esse aqui é um Volkswagen Gol 1.0 geração 4 2012 vou deixar aqui em cima pessoal a FIP desses casos para você comparar aí em relação ao lance inicial o lance inicial desse gol por exemplo é dois mil reais ó já de cara e aí a gente vê que tem que desamassar aqui o porta-malas e trocar o para-choque traseiro é um carro duas portas né tem carro que tem tabela quatro portas e que o carro trabalha duas portas você analisa né mais importante é claro e no dia do leilão fazer a expressão visual abrir o carro abrir o capô verificar os pneus verificar os pneus né o estado da interna do carro a quilometragem na quanto que tá rodado e vamos aqui no próximo a tem palho Santana um golzinho e agora vamos ver se igual aqui geração 5 cor preta no 2008 geração 5 lança inicial 3 mil reais vou deixar aqui a FIP dele para você comparar né olhando aqui inicialmente está bem suja né o próprio carro ele fala pessoal ele mostra a situação desse ele tem muita poeira então esse carro já tá parado no pátio aí pelo menos seis meses a um ano acumulando essa poeira no carro né ele já foi mexido aqui ó né a pessoa trocou aqui o a lanterna traseira olha os pneus ó o pneu já tá bem murcho vamos olhar aqui a frente dele ó tá bem suja né então o cara já já trocou o que colocou capa no retrovisor né então tem que olhar certinho lá fazer visitação para ver e descendo mais aqui pessoal tem esse Voyage ó Voyage 1.0 preto 2010 lance inicial 4 mil reais né o leilão do leilão do leilão do leilão de minas tem muito poucas fotos pessoal podia colocar pelo menos duas fotos aqui na foto motor e uma foto na interna pelo menos né mas melhor do que nada pelo menos né então você vê aqui a e o interior do carro parece que jogaram aqui uma água nele aqui né então tem que dar uma olhadinha lá no dia mais caso aqui eu tô mostrando vocês o carro que interessa né Essa aqui seria Acho que o carrinho que está Melhor no leilão dessa vez No dia 14 pessoal É uma Saveiro 1.6 cabine estendida Ano 2010 Lança inicial 4 mil reais Vou deixar a tabela FIP aqui em cima Ela está bonita Não sei se foi lavada Mas ela está bonitinha Tem também um Astra GL ano 99 Vou deixar aqui o valor da FIP O lance inicial 1.800 reais Parece que está bom de De lataria As lanternas boas Pegar um carro desse aqui Se não tiver muita coisa para fazer Vamos descendo mais aqui Uma Montana Conquest Ano 2009 Vou deixar a FIP aqui em cima Lance inicial 2.500 reais Um carrinho para trabalho Olha aí Né? A pessoa devia estar utilizando Para trabalho, né? Você vê que um carro Que está com a traseira aqui É um pouquinho amassada Um desgaste, né? Vamos usar um carrinho aí Por 2.500 reais Se tiver não tiver muita coisa Para fazer um carrinho, bom Um Celtinha também Cinco portas Prata Ano 2004 Nasce inicial 1.500 reais É um Celtinha Quatro portas Nasce inicial 1.500 reais Se não tiver muita coisa Para fazer Vou deixar também A FIP aqui A gente viu que está amassadinha aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui a traseira É um carro diferente, né? Um palhozinho Fire 4 portas 2.800 reais Lança inicial 2.500 reais No princípio O carrinho não tem Nada para fazer Dilataria, né? Carrinho aí Você pegar barato Dá uma revisada nele Se não tiver muita coisa Para fazer Retificar o motor Nada Carrinho bom, viu? Para o dia a dia Eu achei Esse Cadete aqui, pessoal Por 400 reais Cadete GL 96 Carrinho bom Motor normalmente É 1.8 Um motorzinho bom A pessoa quiser um carro Para atrapalhar Se não tiver surpresa Está muito barato 400 reais, pessoal Né? Se tiver Bom de lataria E motor também Tiver em todo lugar Se não tiver faltando peça É um carro muito bom Para arrematar, né? Vou deixar a tabela dele Em cima aí E assim vai, pessoal Esses são alguns carros aí Temos algumas motos Eu Para quem gosta de moto Uma CG Zinha 125 Fan 2007 Lança inicial 600 reais Né? Deixar para você aí Algumas motos Que irão no leilão também O pessoal gosta muito de moto, né? Eu acredito que Nos leilões aí Os que eu fui O que mais tem disputa É moto Pessoal Tanto para sucata Quanto para veículos conservados, né? Vamos descer mais um pouquinho Aqui também Né? Uma CG Tiverzinha 2002 Yamaha 150 Faser 2015 Olha só Semi nova É um Yamaha Faser 150 2015 Pessoal Olha só A moto está Conservadinha, hein? Literalmente conservada Literalmente conservada Lança inicial 900 reais Vou deixar a tabela dela Aqui em cima Para você comparar Beleza, pessoal? Vou pegar mais uma moto aqui Suzuki Vamos pegar A ver se você consegue pegar uma aqui Uma aqui mais conservadinha Vou pegar essa daqui, ó É uma Honda CG 150 Titan ES 2009 Conservada, pessoal Lança inicial dela 600 reais Né? Então você que está interessado em moto No leilão É uma oportunidade Leilão do Vieira Já 14 Lembrando que tem que fazer Um pré-cadastro Devido às restrições As medidas restritivas Para poder estar participando Do leilão do Detran E olha aqui Que eu achei Uma Honda CB 300 Ano 2012 Conservada, pessoal O lance inicial 1.500 reais Vou deixar aqui para você A tabela FIP dela Ainda não carregou Mas para carregar aqui Olha só CB zona 300 1.500 reais Vai que ninguém interessa Andando no dia Você levantou a mão É só 1.500 Dole uma Dole duas Confirma 1.500 reais Para o cidadão Desse jeito E aí você vai descendo, pessoal Muitas motos Tem infinidade de motos aqui Conservada Para você Que tem interesse em moto Voltou aqui Alguns carrinhos Aqui E aqui termina O leilão De veículos conservados Do pátio do Vieira Vamos voltar aqui Na principal Agora vamos ver aqui Do pátio do Alto Socorro São Luiz Isso aí, pessoal Nós vimos Do Socorro Vieira Agora nós vamos Aqui Para o vídeo Não ficar muito Tenso Muito longo Você dá uma olhada No site Veivistoria.com Por BR E dá uma olhada Com mais calma Nos veículos Aqui Vamos aqui Ver as sucatinhas Aqui Do dia 13 Do Alto Socorro São Luiz Do Poço Alegre Tem Peugeot Gol Palio Um Golf Antigo Você que tem interesse Em sucata Tem um Fiat Um Ninho Um Ninho Milho O pessoal usa muito Para trabalho Está vendo Lança inicial 400 reais Veículo Sucata Né Um Astra Ó Motorzão Deles Foi um motor E 2.0 Esse é um motor Bom É só um motor É um Astrão Vende as peças 400 reais Inicial Olha só O C4 Palace Sucata 2012 Galera Olha aí Né O carro Sucata 500 reais Pessoal Tem desmanche É oportunidade E vai descendo A Montana Conquest 2007 800 reais Sucata E assim vai Pessoal Né Vai descendo Vai ter O Omega Olha O Omega CD 93 200 reais Pessoal Bati de frente O cara Pessoal Clube do Omega Aí Que tem interesse Tá vendo Para comprar Aí 200 reais Vende A parte Lanternas Aí Já foi Tudo isso Né Uma porta Dessa aqui E isso aí Pessoal Vamos voltar Aqui Né Para o Cepal Agora E a gente Vê Para o vídeo Não ficar Extenso O vídeo Vai ficar Muito grande Aqui No dia 14 de agosto Nosso São Luís Os veículos Conservados Esperar Carregar A página Vamos ver Se tem Algum interesse Os veículos Mais antigos Né Apariquim 2002 Ford Fiesta 2006 Pano Golzinho Vai ter Um Ford Fiesta Ano 2013 Quatro Portas Lança Inicial 4 mil Reais Veículo Conservado Pessoal Vou deixar A tabela FIP Desse Fiesta Para você Fazer Acompanhamento Para a ação Vamos ver Se tem Mais Algum Aqui Depois Tem Motos Mais Veículos Vamos ver Aqui tem Esse Palio 2002 Conservado 3 mil Reais Acho Está Meio Caro Para um Carrinho 2002 Vai ter Que fazer Arrumar Aqui A Frente Esse Aqui Não Sei Se Compensa Não Mas 3 mil Reais Podia Ser 1.500 Né Agora As Motos Né Bastante Motos Aqui No Auto Socorro São Luís Também Ver Se a gente Acha Aqui Uma Mais Conservadinha CG 125 2011 CG 125 Fan 2011 Vou Deixar A FIP Dela Aqui Para 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 Vocês Lance Inicial 600 Reais Olha 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 Só 600 Reais O lance Dessa CG 125 Fan Que Mais 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 Conservada Né Um Pouquinho Mais Nova Tem Essa Daqui Kazinski Que Kazin 5 150 Acho Que Essa moto Que Não Tem Muita Saída Não Deixa Ver Né Vamos Deixar Isso Aqui Para Lá E o Hang Nossa Meu Meu Deus E O Hang Essas Motinhas Aí Vamos Descendo Aqui Mais Um Pouquinho É Tem As Motos Mais Antiguinho Mas Você Não Deixa De Olhar Aqui O Site Viu Pessoal Dá Para Ver Que Mais É Que Mais Tem Disputa Com Certeza São As Yamaha E As As Rondas Aqui Ó Uma Honda CG 125 Fan 2014 Conservada Olha só 2014 Lance Inicial 700 Reais Vou Deixar Aqui A Fipe Dela Para Você Comparar Beleza Pessoal Esse Foi Mais Um Vídeo Das Oportunidades Do Leilão Do Detran Agora Dia 14 De Agosto Que Vai Ocorrer Na Cidade Pouso Alegre Beleza Pessoal Se Você Gostou Desse Vídeo De Um Like Aqui Embaixo Se Inscreva No Canal Para Dar Uma Força Para A Gente Sempre Está Fazendo Vídeo Para Você E Ative O Sininho De Notificações Para Sempre Estar Recebendo Novos Vídeos Do Canal Beleza Pessoal Muito Obrigado Você Você T T Até Até O Próximo Vídeo Valeu